Olha, graças ao meu bom Deus, isso aqui que vocês vão tomar esse café hoje, que é pela primeira vez que está sendo feito na nossa comandade, para as mães. A gente já teve muitas festas aqui, festa de junina, pelo São João nós se divertíamos muito, fazíamos nossas festas, mas hoje é diferente, é o café das mães. Só que eu fiquei olhando, as mães receberam o café primeiro que os pais, porque isso aqui era para ter sido o ano passado, o café para a gente, só que hoje é para as mães, mas como a pandemia foi tão forte que as mães ganhou da gente de toda maneira. Agradeço muito aqui a Adelso Caricel, presidente da Câmara, a nossa prefeita Maria, nosso presidente Gilson, a nossa secretária ali, Ana Paula, em nome de todas as mães, Maria, que é a nossa tesoureira. Isso aqui é uma satisfação muito grande, mas aqui, olha, você vê, tem Joselita, tem todas as mães que estão aqui, eu agradeço a todos vocês, a presença de vocês, é uma grande satisfação grande. Agora, em nome de Nina, todas as mães se sentem abraçadas, porque nossa Nina é uma pessoa maravilhosa para mim, graças ao meu bom Deus. E é uma grande pessoa aqui na nossa comandade. Então, vocês mulheres, para a nossa comandade, antes da gente vir ao mundo, a gente teve que passar por uma mulher. Agradeço a Deus todo santo dia isso, porque vocês dão vida, nós não, a gente trabalha para sustentar a vida que vocês botaram no mundo. Muito obrigado a todos e podem ficar à vontade.